Oh, o vaqueiro é o amor do meu Brasil, tem que respeitar a pegada do vaqueiro, pai Você é uma defesa de ouro, ao vivo Desculpa os da tia, no que eu vou falar, é que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, não sei quem procurou, eu olho a vagabunda, o é que me conquistou Ocado que provado meu capim, quando escuta meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim, tu pega aqui e só larga a segunda-feira Ocado que provado meu capim, quando escuta meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim, tu pega aqui e só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro Desculpa os da tia, no que eu vou falar, é que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, não sei quem procurou, eu olho a vagabunda, o é que me conquistou Ocado que provado meu capim, quando escuta meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim, tu pega aqui e só larga a segunda-feira Ocado que provado meu capim, quando escuta meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim, tu pega aqui e só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo o amor de vaqueiro Oh, meu coração é bandoleiro 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 Se joga, ei papai Entra o desmantelo do vaqueiro Venha, 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 venha Porra pra ser bom, tem que ser no interior A ponta vai se amando e a poeira levantou As lindas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós voltando pra torar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A ponta vai se amando e a poeira levantou As lindas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós voltando pra torar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, receita o desmantelo Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Fantastela de ouro, ei, lendo vaqueiro Venha, 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 venha Porra pra ser bom, tem que ser no interior A ponta vai se amando e a poeira levantou As lindas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós voltando pra torar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A ponta vai se amando e a poeira levantou As lindas tudo doidas, tudo querendo dançar Com o paredão tocando e nós voltando pra torar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, receita o desmantelo Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, receita o desmantelo Oh, porra pra ser bom, tem que ser no interior Ao vivo Se joga, ee, papai Chama na pressão, papai A vida que eu cheguei, viu O vaqueiro chegou, pai Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No apoio do vaqueiro, no grave do paredão No raço da boiada, eu mandei ligar o som Meu cavalo maripono naquele galope bom Pocotó, pocotó Cinturão largo, bota de coro No apoio do vaqueiro, nesse galope gostoso Cinturão largo, bota de coro No apoio do vaqueiro, nesse galope gostoso Meu maricondo quando passa é invejado É o show da vaquejada, sou vaqueiro estilizado Os maredões já tão tocando e é história E a galera vai curtindo quando há estrela de outro Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No apoio do vaqueiro, no grave do paredão No rastro da boiada eu mandei ligar o som Meu cavalo maripondo naquele galope bom Pocotó, pocotó Pocotó, pocotó, naquele galope bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galope bom Cinturão largo, bota de coro No apoio do vaqueiro, nesse galope gostoso Cinturão largo, bota de coro No apoio do vaqueiro, nesse galope gostoso Meu maripondo quando passa é invejado É o show da vaquejada, sou vaqueiro estilizado Os maredões já tão tocando e é história E a galera vai curtindo quando há estrela de outro Pocotó, 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 naquele galope bom Pocotó, 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 Oh, paixão Vem no clima da estrela de ouro Ao vivo Soltava do coração Eu sei E tudo nessa vinda um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem Dinheiro não é problema Hoje tem só de fumaça Só de raça quem sabe jogar Mente milionária no corpo de um forrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fique apaixonada Sou romótico safado e amanhã nem vem Porque não dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te boto de lado Enfim nesse rabo safado Que o Leno gosta Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te boto de lado Enfim nesse rabo safado Que o Vaqueiro gosta Eu sei Que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem Dinheiro não é problema Hoje tem só de fumaça Só de raça quem sabe jogar Mente milionária no corpo de um forrozeiro Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fique apaixonada Sou romântico safado e amanhã nem vem Porque não dá vontade de bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te boto de lado Enfim nesse rabo safado Que o Leno gosta Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te boto de lado Enfim nesse rabo safado Que o Leno gosta E se é estrela de ouro Ao vivo Os caras antes apaixonados Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que nosso caso é feito de idas e vindas Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia ligar com a saudade no peito Olha aí, dito e feito E nem se vai em volta Parece que um beijo e um abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história E se vai em volta Parece que um beijo e um abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que nosso caso é feito de idas e vindas Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente Ia ligar com a saudade no peito Olha aí, dito efeito E nem se vai em volta Parece que um beijo e um abraço melhor Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história E nem se vai em volta Parece que um beijo e um abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou é só o começo dessa nossa história Isso é estela de olho dentro do vaqueiro Oh, paixão Dentro do clima da estela de olho dentro do vaqueiro Dentro de coração, tradução Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade aperta, eu ligo pra meu bem querer Vou levando o coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou todo seu Vou buscar meus sonhos, estar nas mãos de Deus Me cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade aperta, eu ligo pra meu bem querer Vou levando o coração, tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos, estar nas mãos de Deus Me cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, vai dar certo com certeza Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater em silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Arcanjo Estúdio Gravando tudo ao vivo E acontece que você Tô na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Sem você não posso mais ficar, mulher vai vai O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois absurdo e sacimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada Tem dois açutos, três tachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada